E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje eu vim conversar com vocês, conversar aqui sobre essa máscara de cílios da Avon no lançamento, né? É a Gravity Free, que é a mais nova da linha Color Trend e agora nós vamos ver o que que a máscara promete, né? O que que a Avon fala sobre essa máscara o que que ela, como que ela vai fazer, o que que ela vai fazer, né? Vamos lá Ela traz uma sensação leve, mas a aparência não é gravidade zero, né? Mas o volume é total Então, quer ter cílios volumosos, penteados, então ele está dizendo aqui que a proposta é que a gente vai ter um cílio volumoso Penteados, separados, curvados e nas alturas Será que é isso tudo, minha gente? Eu vou testar ela aqui com vocês Volume plume e material siliconado, flexível, possui o formato meia lua que se encaixa na curvatura natural dos olhos de modo que as cerdas do aplicador alcance até os fios mais difíceis Pigmenta e separa todos os cílios, até os que você nem sabia que tinha Da raiz até as pontas, gente E o que eu achei legal, né? Que a fórmula dela é enriquecida com óleo de coco Vocês sabem que óleo de coco é muito bom para cabelos, para fios, né? Então, vai ser muito bom para hidratar os pelos dos nossos cílios Ingrediente que vocês já sabem que é maravilhoso, né? O que permite cílios volumosos, sem pesar, sem empelotar, nem borrar Volume que não deixa seus cílios para baixo Efeito que não vai te decepcionar Será que não vai me decepcionar, gente? Então, eu vou agora testar com vocês, ó Ele vem nessa embalagem aqui, muito fofa, né? Bem roxeadinha Vou abrir aqui, ó Abrindo também, ó Olha que linda Passar mais aqui de pertinho, ó Tá? Então, esse aqui, quero mostrar para vocês também aqui, ó Será que é curvadinho, ó? Não sei se vai dar, dá para ver que é meia lua, ó Mais de pertinho, ó Tá? Ó Meia lua, certo? E vamos passar, né? Para ver preto Detalhe, não é a prova d'água Tá bom? Então, vamos ver Agora vocês viram que eu já estou aqui hiper maquiada, né? Não estou com azul Hoje estou de rosinha Bem, bem princesinha E vamos lá, né? Vamos lá passar aqui E fica comigo Tem que, ó Ó os meus cílios, ó Bem mais de pertinho Bem curtinho, ó Quase Não tem, ainda está até borradinho aqui com a questão da maquiagem Tá, ó Então, está bem curtinho Vamos ver Primeiro eu vou passar em um Para depois, né? Vamos ver agora como é que vai ficar Bom, gente, ó Levantou Olha aqui, ó Levantou o olhar Ó, eles estão bem aqui Vejam a diferença Tem muita diferença, ó Esse aqui não passei Mas esse aqui eu passei Levantou o olhar, ó Uma coisa que eu achei bem legal dela Foi que nessa passada aqui Por esse aqui ter Aqui, ó Na hora de passar aqui Ele se torna mais Assim, mais Mais fácil Né? Porque os outros É tão complicado Esse aqui ele já fica certinho, ó Você sai Eu estou olhando para o outro lado Eu sei Ó Tá? Assim, você sai passando Fica muito bom Ó Por ela ter O óleo de coco Esse ingrediente Emoliente Não torna Os cílios Tão pesados Não Mas, ó Eleva Né? É... Deixa eu ver Separa todos os cílios Essa parte Eu não consegui É... Ver É isso, né? Ela deixa, ó Aqui, ó Tá um pouquinho Juntinho Eles, ó Não separa, não Não tá separado, não Quer dizer Não que Comigo não separou, não Ele fica Essa questão da proposta Da separação Eu já acho que não Ó Mas você passa nela Ela aceita as camadinhas Ó Segunda camada Ó Tá? Mas, ó Notem que aqui Tem uns... Tem uns... Tem uns... Os cílios grudadinhos Eu não achei que ela pinteia Pinteia? Pinteia, né? Muito bem Ó Mas aí dá pra vocês Separando Ó Mas mesmo assim Eu não achei que Essa parte de Ficar bem pinteada Sem o... Sem juntar Ela juntou um pouquinho Né? Agora eu vou passar Aquilo logo do outro lado Pra vocês verem Música 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 Está, ó Passado já Achei, né, ó Ela realmente Pinteia bem mesmo Por conta dessa Meia lozinha dela Eu, ó Pra você que tem dificuldade De passar Máscara de cílios Eu adorei E te indico Essa aqui Tá? Entretanto Todavia Vamos ver agora O que que Se Toda proposta, né Eu já usei Vou dizer pra vocês aqui A sensação é leve Sim Não é uma sensação pesada Que fica aquele negócio duro Não Eu creio que por conta Do óleo de coco, né Que dá a Emoliência, né Aquela coisa bem Bem leve mesmo É Os cílios volumosos Deu mais volume Vocês percebem, ó Penteados Todos e separados Pinteia muito bem Agora Separados Eu não notei Tem alguns Não são todos separados Não sei se por conta Deles aqui Ser muito juntinhos Mas Eu não vi Muito essa questão Da separação Ele continua Ele tem Aqui, ó Alguns Alguns Como é que eu falo? Alguns pelinhos Eles estão grudadinhos Um no outro Que foi preciso Pra ele separar direitinho Você faz isso Ó Com o Com o Pincelzinho Então assim É Aí ele deixou um pouquinho Ficou um pouquinho falha Nessa parte, tá Ele não empelota Não borra Você tem que tomar cuidado Porque sim Se você fizer Tipo Eu fiz um movimento Aqui Daqui pra cima Informou que não borra Ó Mas Ficou alguns Tem que Tem que ser com bastante cuidado Porque ficou Um pouquinho sujinho Aqui sim Até porque ela não é aprovada Então Ó Se não tomar cuidado Ela vai borrar Eu não sei se por conta Dessa Emoliência Né E Então Eu gostei Pela proposta dela A única que eu não Não gostei muito Que eu não Comigo Não funcionou muito bem Foi a questão dela Pentear Mas É Deixar os cílios Penteadinho De forma Que eles estivessem Separadinho Não Ela deixa um pouquinho juntinho Você que vai tendo que Ajeitar direitinho Né Mas Ficou Um pouquinho Alguns juntinhos Aqui sim Tá Beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau